A Rádio Divinas, dos Jogos de Paris, Itatiaia e você. Promessa de medalha para o Brasil, Raíssa Leal estreia em Paris neste domingo que também tem ginástica artística feminina e futebol feminino entre as atrações. E você confere tudo aqui na Rádio Itatiaia, emissora oficial das Olimpíadas, Paulo Azeredo, após terminar o sábado sem ir ao pódio, a primeira medalha do Brasil pode ser conquistada hoje, meu amigo. Bom dia. Tudo bem, André? Bom dia pra você, quem tá ligado com a gente aqui no Jornal da Itatiaia, também Fabiano Frade, quem tá ligado desde cedinho aqui na Itatiaia acompanhando os Jogos Olímpicos direto de Paris. É isso mesmo, a expectativa é essa, viu André? Vamos torcer pra que, não só uma, quem sabe até mais de uma, né? Medalha pra que o Brasil possa estrear, debutar no quadro de medalhas, que daqui a pouquinho você vai conferir também. Por isso te convido, você que tá no Radinho, você que tá no aplicativo, no site da Itatiaia, venha para o YouTube, arroba Itatiaia oficial, pra você acompanhar tudo, tudo, inclusive o nosso quadro de medalhas. Mas vamos de primeira a Paris, é, vamos convidar Emerson Pansieri a participar com a gente, porque ele tá acompanhando o vôlei de praia e tem dupla brasileira na areia. Não é isso, Pansieri? Bom dia. Bom dia pra você, Paulo Azeredo. Bonjour, Paulo Azeredo. Bonjour. Essa eu aprendi, essa eu já aprendi já. Olha só, Carol e Bárbara, nesse momento, enfrentando a Kiko e Ishi no vôlei de praia feminino. O Brasil tá vencendo o segundo set, né? As meninas vencem o segundo set por 11 a 10, vencem as japonesas por 11 a 10 e estão vencendo também a partida de uma maneira geral. Primeiro set, o Brasil venceu, Carol e Bárbara colocaram 21 a 12 no placar. Realmente uma supremacia dessa dupla de vôlei feminino, que faz uma boa atuação também no cenário do vôlei de uma maneira geral. Hoje vai ter mais jogos, mas deixa eu dar uma passada com o Jorge, aqui pra falar com a gente, aqui no Jornal da Itatiaia. Ele que forma a dupla de vôlei com o André, felizes com a vitória ontem, nessa abertura também dos Jogos Olímpicos para ambos, né? Eles estiveram em quadra e venceram o Abichá e o Glauí do Marrocos. E aí, Jorge, eu te pergunto, como que é trabalhar, jogar aos pés da Torre Féu? É diferente, Jorge? Não, não é igual, não. Realmente tem muito mais glamour, tem muito mais presença de público, né? O evento para um país inteiro, para o mundo todo, na verdade. São 4 e 4 anos. Eu acho que no nosso esporte, a competição, assim, do auge do atleta é você estar numa Olimpíada. Então, não tem como dizer que é a mesma coisa, mas no final das contas é a mesma coisa, né? Assim, essa é a briga que você tem que ter dentro de você, porque você vai vir aqui jogar vôlei de praia igual você joga em qualquer outro lugar. Só é uma arena um pouco maior, tem um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de tudo. Então, tem que estar nessa briga aí o tempo todo, mas não dá para dizer que é a mesma coisa, não. Legal, obrigado, Jorge. Boa sorte agora, na segunda-feira. Vai ter também aí o confronto contra Dias e Alaio, aí os cubanos que você venceu com o André no Pan-Americano. Hoje ainda tem Ana Patrícia e Duda contra Marva e Euglabaschi, do Egito, às 11 horas da manhã. E às 15 horas tem Evandro e Arthur enfrentando Roup e Rost, né? Aí os austríacos, mas aí já muda, né? Para o vôlei de masculino, né? Vôlei de praia masculino. Deixa eu chamar o Emerson Romano, porque ele tem informação importante. Para começar, né, Xará, de outro ponto de Paris, hoje, infelizmente, perdemos no handball. Romano, diga lá, um abraço. É isso aí, Xará. Infelizmente, bonjour, como ça va, ça va bien. E nós tivemos, sim, essa derrota. Pois é, estou aprendendo. Para a Hungria, por 25 a 24, vencemos o primeiro tempo por 15 a 12 e estávamos vencendo com a diferença de cinco gols. Aí começamos a errar, ataque demais. E a Hungria foi crescendo no jogo, crescendo no jogo e no finalzinho, no apagar das luzes, acabou vencendo por 25 a 24. E embolou o grupo, porque a França ainda joga, a França pode assumir a liderança, mas a Holanda também joga. Até a Espanha, que perdeu para o Brasil na primeira rodada, também pode embolar esse jogo. Nós tivemos também outros brasileiros em ação, no caso, uma brasileira. A Mariana Pistoia, no florete individual feminino da Esgrima, acabou sendo eliminada por Samanta Caio Catatã, das Filipinas. Mas, boa notícia, a gente teve no judô. Antes, registrando o tênis de mesa, a Júlia Catarrache acabou sendo derrotada pela Ingui Chassum, da China. Mas, a Larissa Pimenta, no judô, venceu a sua primeira luta contra a Cabo Verdeana de Mila Silva. Venceu sua segunda luta contra a inglesa Gios Chelsea. E agora, vai enfrentar nas quartas de final, um atleta da casa, a francesa Amandine Bouchard. Boa sorte para ela, porque se passa, já está na semifinal. E aí, no mínimo, garante um bronze para o Brasil. A gente vai ter também o judô, a gente já teve, na verdade, o William Lima, categoria até 66 quilos. Ele venceu o Sardor Murialev, do Uzbequistão. E daqui a pouco, ele vai pegar o Sedar Raimov, do Tajikistão. Então, ele também vai estar aqui, o pessoal fazendo foto. Olá, você está aqui da China? Ok, está aqui o pessoal passando, tirando foto da gente. A gente tem skate também, e são as preliminares da categoria Street. Vamos ser a Pamela Rosa, a Gabi Mazeto e a nossa Raíssa Leal, a Fadinha, também já começando a sua participação. A gente tem canoagem com a Mineira de Iturama, lá no Pontal do Triângulo. Ana Sátila, semifinal do caiaque individual da canoagem de Slalom, também participando. Futebol feminino, vamos ter Brasil e Japão. Rugby, Seven, tem Brasil e França, e depois Brasil e Estados Unidos. E o bicho vai pegar no box, categoria até 92 quilos, oitava de final. O que é no Marley, vai enfrentar o britânico Patrick James Brown. É o dia do Brasil, aqui na França, Xará. Com certeza, vai ser um dia muito especial, ainda complementando, Paula Zeredo, pra eu passar a bola pra você. Hoje tem também a ginástica artística, né, no individual e por equipes também classificatórias. Tem a Rebeca Andrade, tem a Flávia Saraiva, a Jade Barbosa, a Júlia Soares, a Lohane Oliveira. Tudo isso ainda hoje, nesse domingo, pra lá de esportivo, aqui na Itatiaia. Também a gente trazendo todas as informações de Paris. Mas, lembrando que a Maria Fernanda Costa também vai estar hoje na natação, né, 200 metros livre e feminino. As eliminatórias, a Mafê em ação e podendo contar tudo aqui na Itatiaia. Hoje vai ter a Rainha Marta em campo também, hein, o Paulinho. E ela que tá desfilando a habilidade aqui nas partidas. Na verdade, teve uma partida, agora mais uma, em Paris, com a sua categoria e a sua camisa 10, Paula Zeredo. É isso, tem Brasil e Japão também no futebol feminino. E, ó, você tá aí na quadra agora, 17 e 16 para o Brasil, no vôlei de praia feminino. Então, a gente fechar aqui, ó. Paulinho, nós vamos fechar. Pra você que tá no YouTube, pra você que não tá, vou descrever o nosso quadro de medalhas. Por enquanto, o Brasil ainda não faturou, mas vai faturar. Tá aqui pra você, Austrália, na primeira colocação, com 3 de ouro, 2 de prata. Na segunda colocação, a China, com 3 de ouro e 1 de bronze. Os Estados Unidos é o terceiro colocado, com 1 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. O Brasil hoje, eu tenho certeza, viu, André e também Fabiano Frati. O Brasil hoje vai estrear no quadro de medalhas de Paris. Pode aguardar. O Brasil hoje vai estrear no quadro de medalhas de Paris.